O produto tabajara não era um produto vagabundo, de má qualidade. Eram soluções inteligentes para problemas populares. Então, a gente dá uma solução. Dá um exemplo aí. Um exemplo, por exemplo, o que me vem aqui, o guarda-chuva. O que acontece? Você sai com o guarda-chuva, aí quando não chove, você acaba esquecendo ele dos lugares, no ônibus, no consultório médico, aquela coisa toda. Então, a gente resolveu, a gente criou um guarda-chuva. Que chovia o tempo todo, você abria e ele já tinha água. Então, quer dizer, você não tinha como esquecer o seu guarda-chuva. Exatamente. Mas aí depois, quando veio o Casseta na TV, imagino que deve ter sido bem desafiador, porque aí vocês entraram, foram para a frente da câmera, né? É. Coisa que vocês não estavam acostumados, né? É, não, isso aí foi assim. Já foi uma coisa que o Casseta já teve um conflito com o TV Pirata, que foi o seguinte. Eu agradeço muito a novela Pantanal. A minha existência se deve. Pantanal deu trabalho para a Globo, né? O Benedito Rui Barbosa. Porque acontece, quando o Pantanal foi lançado, uma novidade completa, o TV Pirata estava entrando no seu terceiro ano. Ele foi em 88, 89. Em meados de 1990, foi lançado o Pantanal, que foi um avassalador de audiência e ganhava de todos os programas da Globo. Foi devastador. Porque ela não competia no horário das novelas. Ele não quis concorrer, a Manchete não quis concorrer com a novela. Mas achava que o Calcanhar de Aquiles era justamente a programação, a linha de shows. É, que era depois da novela. Então, ele botou a novela um pouco mais tarde, concorria com os shows. E a novela foi uma febre. Era um outro formato, uma coisa mais lenta. A Globo estava quase numa linguagem de um videoclipe ali. E aí, eram urbanas, novelas e tal. Aquelas casas no Clio Rico. Quase tudo se passava no Leblon ou na Avenida Paulista. Tudo girava em torno de uma grande empresa. Era a Fiesp. Onde tinha o CEO, que era uma pessoa dominadora. Exatamente. Tudo era mais ou menos ali. E curiosamente, todos moravam na mesma casa. É. Mas, enfim. E como se bebia uísque naquela época? O cara chegava às cinco da tarde, tinha um balde de gelo. Pronto. O cara ia servir a fazer um uísque. Mas vem cá. Era uma verdade, né? Não era uma verdade? Era uma... Em reunião. Acabava reunião de fim de tarde. Tinha um uísquezinho, não sei o quê. Era uma glamourização em cima de uma... Exatamente. Como a gente tudo tem que exagerar, né? Era um retrato de uma classe, de uma época, de um momento ali. Exagerado, né? Porque ninguém chega em casa e tem um balde de gelo pronto ali para você. É. Né? Entendeu? Mas, enfim, eu sei que... Mas, sim, era uma época que se fumava muito em novela, né? Lembra? E o Pantanal chegou com uma outra linguagem. Ah, rural, mostrando paisagens. Tinha aquele tempo de mostrar o voo do Tuiuiu. E, porra, sabe aquele visual incrível do Pantanal, não sei o quê. E aquilo conquistou o público. E aí, porra, ganhando de todo mundo, o Boni vai e tem o ato corajoso de derrubar toda a grade, toda a linha de shows. O Boni era foda, velho. Inclusive, Globo de Ouro, que era um programa já tradicional. Sim, sim. Pô, acho que até o Globo Repórter dançou, né? TV Pirata entrou nessa, perdeu. E no que ele perdeu, o Boni falou assim, olha, vocês têm seis meses para apresentar aí projetos novos. A gente dividiu na redação, criamos alguns formatos e tal. E um deles era só a gente. O pessoal nem acreditava. O próprio Guilherme não deu muita fé que o Calcito Planeta, porra, um bando de desconhecidos, péssimos atores e tudo, porra, que aquilo ia chegar em algum lugar, né? Mas a gente foi e apresentou a nossa ideia. A nossa ideia era em cima de brincar com a notícia, né? O nosso lema era jornalismo mentira, humorismo verdade. É, como é a linguagem do caceto impresso, né? Exatamente. O caceto impresso, acho até que ele ia um pouco além, mas a gente achou que na televisão ali a coisa da notícia ia funcionar bem. E do nosso caso, que a gente era realmente péssimos atores... No início, falo com sinceridade, eram mesmo. E depois cresceram. Aprenderam, né? É, a gente era péssimo ator, aí cresceu e ficou só ruim. Pô, mas perto do péssimo, cara? Não, vocês aprenderam, vocês... Enfim... Mas dentro do que se propunha também, né, cara? Você não era ali pra fazer podramaturgia, era uma... Entendeu? Não, era outra história minha. Era uma sátira. Era uma brincadeira. Mais ou menos como exemplo assim, o Chico Buarque cantando. Você não vai esperar que ele seja um cantor. É um cara que tá mostrando ali a forma que ele tem de mostrar a obra dele. Então você falou certo. A gente era tão bom ator quanto o Chico é bom cantor. Exatamente. Exatamente. Mas enfim, eu sei que a gente fazia mais uma caricatura. A gente não sabia imitar. Não era tipo, porra, Adnet que imita bem pra caralho. Não tinha recurso de ator. O Carioca do Pânico. Esses caras que sabem imitar, né? Entendeu? Sabe? Não, a gente fazia uma caricatura. Eu pegava um trejeto do cara e com um recurso de maquiagem, figura e não sei o que. Então a gente chegava perto do que era aquilo. A um ponto tal que podia ser assim. Eu, preto, podia fazer o Fábio Assunção. Eu lembro que o Bussunda de barba fazia mulher, né? É. O Bussunda fazia Vera Fischer. E de barba. Eu lembro uma época, né? O Beto Silva que fez algumas mulheres de barba, entendeu? O Bussunda talvez... O Bussunda fazia Vera Fischer. Enfim, Bussunda de Vera Fischer. Então, quer dizer... Tinha aquela versão da Roda de Fogo, como é que era o nome, era? Fogo no Rabo. Isso aí foi o TV Pirata. E que virou meio que um spin-off, né? Virou meio que um... É. Quase que um programa. Aí a gente depois a gente fez... A gente fazia as paródias das novelas. As novelas das oito que a gente colava, né? A gente já era uma continuação da novela pra segurar o público noveleiro, né? Parando pra pensar, cara, esse era um recurso que o Faça o Humor, Não Faça a Guerra fazia, Satiricom, aqueles programas de humor ainda em preto e branco, do Maxi Nunes, que faziam essas sátiras... Sim, sim. Essas sátiras de novelas e de programas da própria emissora. Eu era muito fã do Jô Soares e Renato Corte Real. Sim, pô, genial, cara. Muito, muito, muito bom. Genial. A Gilda, essa galera... Exatamente. Mas, então, o que acontece? Quando a gente resolve fazer um programa de humor que estava ligado à coisa da notícia, onde a estrela do programa era a notícia, e a gente escreveu o programa do Casseta, e a gente convidou alguns atores do TV Pirata pra participar. E eles falaram assim, mas eu vou fazer repórter? Pô, mas repórter... Qual é a graça de fazer repórter? Repórter é repórter, entendeu? Eu não tenho como fazer composições, muitas composições, em cima de repórter. Eles não se interessaram por atuar no Casseta por conta dessa história assim. A gente falou, pô, esse era o espaço que a gente tinha. E tanto que a gente só confiava em fazer repórter 1, repórter 2 e tal. Quando tinha, assim, o repórter contracenar com um personagem, Collor, por exemplo, a gente convidava um ator pra fazer o Collor. Pedro Cardoso fez o Casseta e Planeta nessa, assim, de ser o ator que fazia o Collor. A gente fazia o repórter, entendeu? Que era a coisa que a gente se garantia. Só mais adiante que a gente começou a sentir confiança de fazer personagens e tal, e depois a gente realmente dominou a dramaturgia Casseta e Planeta, né? Fazia novela, já era outra história. Cara, foi um puta sucesso, né, cara? Foi. Começou mensal, né? Foi, começou mensal. Ele foi mensal de 1992 até 97, cinco anos. Cinco anos mensal, porque mensal é complicado, cara. Porque o mensal, você não sabe quando vai ao ar, né? Se for um programa semanal, toda quinta, tal hora, tem aquele programa, você vai e já sabe. Mensal, você não sabe, né? É, é. Primeira, segunda-feira do mês. É, a pessoa não tem esse calendário na cabeça. É, não tem, cara. Não tem isso aí pra você formar a plateia, é complicado, pô. O convencimento da gente, o convencimento pra gente foi esse. Falou, olha, não existe programa mensal, porque ele não cria essa rotina, não cria essa plateia. Como é que ela vai saber? Então, o programa é pra funcionar e tem que ser semanal. Isso era uma coisa que o Daniel Filho insistia muito. E aí a gente começou a pensar de que maneira que a gente conseguia ser ator e autor de um programa, sabe? Uma das saídas foi reduzir o tamanho do programa. Os programas que eram de cinquenta minutos, mais ou menos, a gente falou, bom, a gente consegue fazer um programa de meia hora, de vinte e cinco minutos. Cinquenta minutos de obra, né? Que você fala, fora o comercial, né? A gente conseguia fazer um programa de vinte e cinco minutos de arte, entendeu? Que aí a gente conseguia escrever e atuar. Aí em dois dias a gente conseguia produzir vinte e cinco minutos. Não eram os vinte e cinco minutos que iam ao ar naquela semana, né? Que a gente gravava segunda e terça, o programa ia ao ar na terça-feira. Então, o que a gente gravava na segunda-feira era a parte quente do programa. A qualidade, né? A terça-feira a gente já estava gravando para programas para frente, né? Então, o programa era montado pela parte fria e essa parte quente. E aí ia para a edição e ia ao ar. Mas tudo isso, assim, e a gente quarta, quinta e sexta, a gente estava na redação escrevendo. Então, a gente teve que abrir mão de fazer show. Hoje a gente parou totalmente de fazer show quando o programa virou semanal, entendeu? E se dedicava exclusivamente ao Cacete Planeta, sabe? É, porque, cara, é um trampo, né, velho? E criar é difícil, né, cara? Muito mais complicado. As pessoas sempre perguntavam para a gente, ah, e como é que é esse negócio de gravar o programa? A gravação era uma festa, é uma brincadeira. É criar que é foda. É, o negócio é você escrever, é o que você vai gravar lá. E esse que era o grande trabalho, estava na redação. É, em ritmo industrial, né? Exatamente. Dá muito o que executar, cara. Relativamente fácil, né? É, a gente tinha uma equipe de apoio, de redação de apoio, aliás, pessoas muito boas, mas... Quem era, quem era? Que tinha o Felipe Flecha, Odete D'Amico... Odete D'Amico, cara. Odete D'Amico. Ela é ótima. Você tinha um povo, o Fernando Aragão, o Haroldo Mourão, enfim, você tinha uma equipe bacana ali. Juca Filho fez parte também da nossa equipe de redação. Tinha uma equipe, a Cláudia Solto, que hoje faz novela. Enfim, a gente tinha uma equipe bacana ali de redatores que municiavam a gente, mas nada do que eles faziam ia direto para o ar. Aquilo passava pela nossa redação, a gente mexia, a gente acertava. A gente fazia a redação final. A gente fazia a redação final daquela parte que, na verdade, correspondia, digamos, 20% a 30% do que é o ar. 70%, 80% era produzido lá na nossa salinha, entendeu? Sim. Então, agora, eles criaram coisas que entraram para a história. Por exemplo, vem da redação dos colaboradores o quadro Chocolate Cumprimenta, que é o meu maior recall na minha vida, entendeu? É verdade. Eu vou lá. Felipe Flecha disse que foi ele que criou. Não sei se quando eu falo isso, os caras saem na porrada lá atrás. Peraí, pô, fui eu, não é? Foi eu, deixa eu ser mentiroso. Mas, enfim, briga com o Felipe Flecha. Tabajara foi um marco que até hoje, se falar, isso aí é Tabajara. Não compra isso não, o que é? As organizações Tabajara foram fruto de um cerceamento, né? Porque o que acontece? Chegou um momento em que, pós-Bone, na época do Boni, o comando da emissora estava na direção da criação, na área de criação que comandava. Aí começou a ser o comercial, a área comercial começou a controlar mais. E aí tinham uns dogmas que, sinceramente, até hoje eu não concordo. Tipo assim, você fazer paródia de um comercial, você está depreciando o anunciante. Não era verdade. Não era verdade. Tanto é que os publicitários, tipo o Austin Oliveto, o Nizão Guarani, eles adoravam quando a gente fazia as paródias. Porque você fazer paródia é um prêmio. É uma homenagem, pô. É um prêmio. É um sinal de que aquele comercial deu certo. É claro. Aí ficaram com essa história e tal. Então chegou uma hora que não, a gente não podia mais fazer paródia de comercial, que você estava depreciando e tal. E como fazer? Como brincar com comerciais e tal? Então a gente resolveu criar o nosso conglomerado, que era uma empresa super poderosa e que criava tudo que é tipo de produto. E aí surgiu essa coisa assim, a coisa meio tabajara, como uma coisa vagabunda. E eu sempre contesto. Aliás, vou usar esse podcast para explicar para as pessoas. Gente, olha, o produto tabajara não era um produto vagabundo de má qualidade. Eram soluções inteligentes para problemas populares. Entendeu? Então a gente dá uma solução. Dá um exemplo aí. Um exemplo, por exemplo, o que me vem aqui, o guarda-chuva. O que acontece? Você sai com o guarda-chuva, aí quando não chove, você acaba esquecendo ele dos lugares e tal. No ônibus, no consultório médico, aquela coisa toda. Então a gente resolveu, a gente criou um guarda-chuva que chovia o tempo todo. Você abria e ele já tinha água. Então, quer dizer, você não tinha como esquecer o seu guarda-chuva. Esse é um exemplo. Você tinha também o papel higiênico, um remote controle de papel higiênico, higiênico e paper, que você estava no banheiro. Você via, o papel acabou, como é que você vai fazer? Então você tinha um controlezinho, tinha o papel higiênico, vinha num carrinho e tal, e resolvia os seus problemas, acabaram. Entendeu? Cara, sensacional. E virou meio uma coisa também que eu acho que eu estava bombando, essa coisa do Polishop, né? É, foi, foi. O formato vem muito do Polishop. Das vendas na TV, do varejo na TV, né? É, é. Cara, ficou uma coisa incrível. Você vê até hoje o pessoal fala, não compre senão que você é meio Itabajara, isso aqui. Foi, não. Eu sei que você tem o pessoal da política, adora. O Gilmar Mendes volta e meia, fala em Itabajara. Aliás, pode ser processado, fica tranquilo. É, e o Gilmar Mendes é um cara bom de processar, né? É, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. É, ótimo. Eu sou bom de processar. É, né? Eu sou bom de processar.